É o canal Mandela SP, só Mandelão atualizado, só Mandelão brabo de verdade mesmo Acessa essa porra aí ó Procura no Youtube, DJ DZS, maravilhoso DJ DZS DJ DZS DZS Vai DJ DZS Vai DJ DZS do baile, quero que botou na chota hoje só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me toca a peruca, seu filho é da puta Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me toca a peruca, seu filho é da puta Vai de dedo, vai, ele quer do que botar na chata Hoje é só um pouquinho Você quer de quatro, volta a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Me toca a peruca, seu filho é da puta Machuca, 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 machuca Me toca a peruca, seu filho é da puta Machuca, 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 machuca Me toca a peruca, seu filho é da puta Machuca, 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 machuca Me dá com a peruca que a filha é da puta Eu tô chapado, eu tô loucona, eu tô chapado, eu tô loucona Tô na onda da maconha, tô na onda sem vergonha O DJ só toca brabo e eu já tô naquele pique Na melhor forma quando bate as 4h20 O DJ só toca brabo e eu já tô naquele pique Na melhor forma quando bate as 4h20 Na melhor forma quando bate as 4h20 DJ DZS E aí DJ DZS, solta o botaria DZS E aí DJ DZS E aí DJ DZS E aí DJ DZS E aí DJ DZS